Agora é a vez de José Gregório Cutua de continuar com a apresentação. Apresento rapidamente José Gregório Cutua, um amigo da casa. Ele tem estado conosco em vários tutoriais e, de fato, da mesma forma como houve dois temas novos, é a primeira vez que este tutorial é dado por nós em várias oportunidades. É a primeira vez que coincidimos todos os três de forma presencial. José Gregório Cutua é venezuelano, mora no Chile já faz mais de sete anos. Ele se formou na Universidade Simón Bolívar, com mestrado em projetos. E, além disso, sua experiência no mundo de IPv6 e de IPv6 é muito alta. De fato, se ele vier e entrega a vocês sistemas autônomos nos quais já trabalhou, vocês vão ver um aumento de adoção de IPv6 bastante significativo. Então, José, vamos ter um tópico novo, como falávamos, que é a delegação de prefixos DHCPv6, PD. DHCPv6, Prefix Delegation. Então, José, com a palavra. Aqui consegue me ouvir? Sim. Preciso que vocês compartilhem a minha apresentação. Preciso que vocês consigam transmitir a minha apresentação. Essa aqui é a do Alejandro. Obrigado. Um pequeno detalhe técnico, já vamos projetar a apresentação no meio tempo. Boa tarde a todos. É a primeira vez que eu consigo vir fisicamente para o LACNIC. Eu participei de forma remota e é um prazer para mim estar aqui em pessoa para compartilhar com os companheiros Wesley e Alejandro. Já trabalhei remotamente por vários anos com ele. É a primeira vez que conseguimos estar todos os três em pessoa aqui. Obrigado. Então, para já entrarmos diretamente no assunto, como parte deste conjunto de pontos que analisamos no contexto de IPv6 only, eu vou tratar hoje sobre uma coisa que nós conhecemos como delegação de prefixos DHCPv6, Prefix Delegation. Vamos aguardar um instante. Agora sim, vamos conseguir. Então, vamos entrar no assunto que tem bastantes detalhes técnicos ligados a todos os demais assuntos que suportam a IPv6 only. Como assinalou o Jorge, tudo tem se preparado para que quando o momento chegar ou quando a gente enfrentar a situação de IPv6 only, tenhamos tudo o que precisamos quanto aos protocolos e tecnologias prontos para trabalhar. E uma das redes que precisam disso são as redes massivas com muitos clientes, milhares, milhões de clientes que precisam de internet em versão 6. Então, a nossa apresentação que eu preparei tem quatro partes. As três primeiras são os pontos a serem tratados na discussão e quais são os requisitos técnicos que tornam necessário um novo protocolo, como conhecido como delegação de prefixos, o que resolve e por que é que precisamos de um novo sistema em IPv6 e por que não é suficiente continuarmos a fazer o que vinhamos fazendo com o IPv4. Então, de alguma forma, entender os porquês e saber dessa necessidade. Depois, vamos tratar os aspectos técnicos, conhecendo em maior detalhe como trabalha, qual é a sua arquitetura de operação, o modelo de operações, e algumas coisas em comparação com o DHCP versão 4, que é o que conhecemos como mais tradicionais. Então, tem uma evolução em algumas coisas que vão mudando. Depois, vamos falar sobre aspectos de engenharia e design, que já conhecemos, sabemos que não precisamos, mas o que vamos fazer com isso, quais são as boas práticas, recomendações, questões a serem levadas em conta na hora de desenhar uma rede completa de IPv6 com este protocolo. E depois vamos fazer uma demo para mostrar como é que trabalha, como é que funciona. Então, algumas perguntas para entender um pouco melhor a necessidade deste novo protocolo. Na transição de IPv4 para IPv6 only, surgem algumas perguntas, inclusive em cenários de dual stack. Uma delas é por que precisamos de um novo protocolo de abastecimento? Por que não é suficiente entregar só endereços IP unicamente? Como muda o sistema? O que tenho que levar em conta pensando em como faço com o IPv4? Por que é que agora se faz delegando prefixos e não endereços IP unicamente? Esse vai ser o ponto-chave do protocolo. Então, temos que implementar um sistema que possibilite administrar esse sistema de fornecimento não de endereços IPv6, que também podemos ter, mas adicionalmente de prefixos. Então, temos que ter bem claro o conceito de prefixos e de que extensão eles têm, como são usados esses blocos atribuídos aos clientes dentro da rede de cada um dos assinantes, e os clientes, o que significa delegar prefixos e em qual cenário de rede usamos esse novo mecanismo. Então, vamos responder essas perguntas. Em IPv4, vamos rever um pouco como é que a gente faz em IPv4. Em IPv4, no modelo, podemos diminuir e ver a rede de borda, a rede de transporte, a rede de serviço, o core, e a rede de acesso, de controle de acesso. Onde estão os dispositivos, como os OLT, os SPILAN e os OMTs, até chegar à rede do cliente ou assinante. Nós vamos fornecer uma rede como essa, ou montar uma rede como essa. Temos que dar endereçamento ao router CPE. Antes, os routers do cliente trabalhavam em camada 2. O cliente estava conectado diretamente à rede do provedor. Já faz uns 15 anos para cá, o modelo mudou um pouco. E o cliente que tem na fronteira é o router que conhecemos como CPE. Em IPv4, a gente divide esse router entre a interface LAN e a interface WAN. E o que nós temos que fazer em IPv4 é chegar até a interface WAN, instruir o CPE para que faça o primeiro NAT do sistema, que é o NAT 44. Do lado da interface LAN da CPE, a gente lida com endereçamento privado. Assim é como, em geral, se faz em outras situações, onde o cliente pede endereçamento público do lado da LAN. E em situações específicas, a gente pode fazê-lo, mas tradicionalmente, o cliente trabalha com RF618, endereçamento privado, faz um primeiro NAT no CPE, e daí para frente, o provedor vê a interface WAN do CPE. Essa interface WAN do CPE, fazendo o NAT, pode trabalhar em PPOE, pode também trabalhar de outras formas, com as variantes de endereçamento estático, endereçamento de DHCP versão 4, desculpa, o RFC, era 19 e 18. Esses seriam os mecanismos para que o operador atribua ao ICP o que precisa para navegar, ou para lidar à internet, que é o endereço IP, uma máscara, o default gateway, o INS, e algumas coisas como o nome de domínio, o NTP, e algumas opções de HCP. Do ponto de vista do provedor, ele se preocupa para que esse sistema chegue até aqui. Nós, como operadores, temos a principal preocupação até a interface WAN, e o que está por trás do CPE fica emmascarado pelo primeiro NAT feito no CPE. Então, esse sistema tem a função de endereçar e rotear a interface WAN do CPE, um endereçamento IP público ou com endereço privado, dependendo da quantidade de recursos de IP que o ISP possa ter. Alguns ISP usam PPPOE, outros usam DHCP, e outros usam endereçamento estático, mas quando falamos de milhares e milhões de clientes, o endereçamento estático é bastante ineficiente quando queremos escalar. Agora, o ISP perto da borda pode fazer um segundo NAT, aí falamos sobre o NAT 444, e outro NAT para usar os recursos de IP público, para chegar na internet, porque para a internet é preciso de IP público. Então, é assim que funciona de forma muito simplificada o sistema tradicional, porque esse sistema foi autenticado, tem accounting, tem autorizações, tem que estar linkado ao sistema de gestão de clientes, tem que ter um link com isso, um elo, com o sistema de monitoramento. E, em algumas situações, operadores maiores têm um dispositivo centralizado que faz a gestão dos clientes no nível de sessões e vai intermediar no processo de solicitações de HCP. Então, o BRAF recebe as solicitações, o BRAF, desculpe, vai autenticá-las depois de uma transação e pede os de HCP ou faça a transação de PPPOE. O cliente faz as sessões, começa a navegar e podem ter as funções de controle de largura de banda. Resumindo muito rápido, é um pouco como fazemos as coisas em IPv4. A gente já faz isso faz uns 20, 30 anos e não tem muitos problemas. Quando a gente passa para IPv6, isso muda um pouco, principalmente porque em IPv6 não temos endereços IP privados e o intuito é que os assinantes, todos os dispositivos que tenham rede do cliente tenham endereçamento do UAP. E se agora, por exemplo, a internet das coisas, se a geladeira, a máquina de lavar roupa, o sapato do cliente tem o endereço IP, porque tem um dispositivo inteligente, esse dispositivo tem um endereço IP específico, mas tem pelo menos um, porque tem algumas para endereços temporários. Um dispositivo pode ter vários endereços de IPv6. Isso muda nosso panorama, porque agora isso tem que atingir o dispositivo final. tem que chegar na tablet, no smartphone, no computador, no liquidificador, na lâmpada do quarto que liga e desliga remotamente via IP. Precisa de um endereço IP, UAP, que tem que ser gerido pelo provedor. Isso representa um desafio adicional. Também. Anteriormente, assim, está a interface. O que diz respeito à interface One, temos que continuar a fazê-lo. Antes eu chegava só até aqui, agora eu vou chegar até o final, com algumas premissas e questões que tenho que levar em conta, como, por exemplo, que o assinante tem direito, pode ter não apenas uma rede. Às vezes a gente faz o erro, conforme eu entendo, eu aprendi do Jorge, que a gente visualiza o cliente como uma única rede. Em IPv6, isso é um erro. Em IPv6, temos que entender o cliente como 10, 15, 50 mil redes, tantas quantas o cliente possa querer. Pode ter uma rede por dispositivo. E não necessariamente uma rede conectada, pode ser uma rede tão pequena como o cliente quiser. Então, ele tem que ter direito de fazer o endereçamento completo dessa rede. Se o cliente tem uma rede de internet das coisas com 10 mil dispositivos e quer dar IP a todos os 10 mil, tem que poder fazê-lo. Então, aí muda um pouco o paradigma. O cliente é uma nuvem que está por trás da CPI, que tem uma rede tão grande ou tão pequena como ele quiser, e tem que poder endereçá-la completamente. Por isso que em IPv6, os recursos são, entre aspas, infinitos e não temos o problema do esgotamento. Então, deveríamos poder endereçar tudo o que quisermos. E aqui surge... Vejam que a arquitetura da rede do operador é a mesma, ele continua a ter sua rede de transporte, roteadores de borda, data center, DNS, CPI para cá, é tudo a mesma coisa. O braço, se tiver, o BNG. Mas agora é gerada uma camada por cima de IPv6, que deve funcionar em paralelo com a camada de IPv4. Em princípio, porque... Até que a gente faça a transição para IPv6, mas isso temos que fazê-lo logo no início. Então, o que... Como temos que pensar para resolver este problema? O que temos que oferecer em IPv6? Ou que conseguirem em IPv6? Tenho que... Ai, às vezes eu não sei para onde apontar. Aí, tenho que gerar a interface E1 do router CPE e dar endereçamento. Isso é uma das coisas que tenho que fornecer. Dois, isso que é novo. Também tenho que dar a rede LAM, as redes LAMs do router CPE, tenho que provê-las. Eu desconheço uma rede que pode estar diretamente conectada, roteada, eu devo endereçá-la também. Mas adicionalmente, como CPE é um roteador, tem um processo que é gerado devido a isso. E eu, quando atribuo roteamento em termos de prefixo para a rede do cliente, eu não faço nada. Atenção, que isso é importante como atribuir endereço se eu não rotear. Eu posso falar se o endereço IP é esse. Mas se eu, como operador, não faço o roteamento, não possibilito que os pacotes da internet cheguem à sua rede ou da sua rede à internet, você fica fora da conexão. Então, tem um outro processo. que é que eu tenho que garantir do lado do quadro direito que o que eu atribuo para o lado do cliente tenha o roteamento para a ideia da internet. Os primeiros equipamentos davam delegação de prefixos. Os primeiros ensaios que eu fiz de delegação de prefixos faz vários anos com o Microchic, por exemplo, as primeiras versões a gente comprou a partir da versão 3, já estamos nas 7, delegava prefixos, mas não roteava. Delegava prefixo que dava a CPE, mas não criava rotas. Então, o prefixo ficava escondido lá. Na versão 6.20, 6.30 da Microchic, a Microchic começou a rotear. Então, disso temos que falar. O prefixo que a gente atribua tem que ser roteado. Caso contrário, a CPE tem que fazer isso. Porque eu sei que eu atribuí, mas toda a rede do operador tem que saber que esse prefixo está ali nessa CPE. Então, são três coisas. Endressar a sua ANTO, CPE, também a LAN, da CPE, e rotear os prefixos. Isso que é novo. Isso é o que gera a necessidade do que vamos tratar hoje, que é o DHCP versão 6PD ou Prefix Delegation, delegação de prefixo. Certamente, isso tem variantes. Em alguns casos, continua a se usar de forma errada o NAT66 para usar o lado desse lado. Mas eu não vou tratar esse assunto porque eu acho que esse não é o caminho certo. Vamos ao cenário que eu acredito que é o conveniente, que tudo seja boa e vou me preocupar por endereçar prefixos para o lado da LAN. Levando isso para o cenário mais comum, atual, vamos aterrissar um pouco porque nós já estamos andando, já faz um tempo para a questão do JIPOM. Aqui tem muitas formas de fazê-lo. Isso é, entre o operador e o assinante, temos a JIPOM que eu estou simbolizando com o ALT, com a rede UDN. E o JIPOM é de lá até aqui. Tem um novo assunto agora, porque o ALT pode trabalhar na camada 2 ou na camada 3. Aí mudam as coisas. se ele trabalhar na camada 2 é transparente, se trabalhar na camada 3, aí eu vou ter o ALT roteando, tenho duas redes intermediárias, tenho que ver como é que eu faço para resolvê-lo. isso pode se transformar em função de como seja a borda da rede, se tiver BRAS ou não, se for centralizada ou distribuída, mas o objetivo final é o mesmo, eu tenho que conseguir ligar aquele smartphone lá no final. Quando vocês trabalham com isso, vocês têm que entender que esse smartphone que eu tenho ali tem que ter endereçamento, que ele tenha uma IPv6, pelo menos uma, e que com esse IPv6 possa navegar e tomara que seja IPv6 only, porque dessa forma o operador não vai ter que fazer grandes investimentos para na char, o tráfego vai ser mais limpo, não vamos ter os roteadores sobrecarregados, eu acho que todos já conhecemos a questão das melhorias que temos numa rede end-to-end ou de ponta a ponta. esse é o objetivo, então dependendo da arquitetura, isso pode mudar. Essa é a necessidade, é o que nós conhecemos como endereçamento de delegação de prefixo. Vamos resumindo. Primeiro, não temos IP privado em IPv6, não temos NAT66, alguns provedores têm como algo adicional, não vou abordar o assunto, não gosto disso. o que nós não queremos, não queremos fazer NAT, achamos que é retroceder. Todo endereçamento é do tipo GUA e ficamos com o endereçamento LAM do CPE. Surgem perguntas que já estamos começando a vislumbrar a solução. Como atribuímos automaticamente? e eu recomendo que pensem que não são 100 assinantes ou mil, pensem assim no número da China, da Índia. Uma vez, eu estava em Buenos Aires dando um curso da OLT e disseram que a OLT estava em produção e eu dizia assim, vamos lá, vamos fazer um reset de zero e tinha 36 mil assinantes. Estava em produção, ainda bem, enfim, imaginem na China onde há a OLT com 256 portas POM em cada uma de 128 assinantes um router pode estar dando seis ou sete OLTs então com 300 mil assinantes é normal. Tomara então que seja automático centralizado imaginem que cada vez que o usuário ligue o CPE tem que ir para lá fazer o gerenciamento de milhares e milhares de assinantes ou seja, de forma distribuída seria muito complexo. Quando temos milhares e redes massivas temos que ir para um cenário onde tudo se centraliza logicamente com as considerações do caso para ver se é redundante etc. Não é a mesma coisa uma rede de mil assinantes que de 100 mil assinantes hoje estamos por exemplo lidando com um projeto na Costa Rica de meio milhão de assinantes imaginem o endereçamento tem que ser GUA por trás do CPE e eu esqueci de botar que temos que lembrar que o assinante pode ter tem o direito de colocar milhares de redes ele pode fazer isso e nós temos que dar a possibilidade o roteamento depois de atribuir o roteamento o endereçamento como fazemos para roteá-lo isso foi um problema por um tempo e eu me lembro que por exemplo cada vez que se atribuía o script ia lá e acrescentava uma rota ao prefixo delegado bom mas quando muda tem que tirar não só colocar então temos que sincronizar tudo isso hoje em dia já é automático eu delego o roteio delego o roteio ou o CPE anuncia com protocolo o IGP bom como então nós fazemos atribuição disso aqui temos uma discussão porque o IPv4 tecnicamente quem navega é o CPE o IP que eu vejo é do CPE então o CPE deve ter o IP o IPv6 quem navega é o cliente eu não preciso dar internet ao ONT porque não precisa navegar então pode ter rua pode ter link local address sem nenhum problema também pode ter rua depois vamos fazer falar um pouco mais falar um pouco mais adiante como nós integramos tudo isso com os mecanismos de transição que nós estamos integrando seja lá o que for na 64 o CISLAT dentro do CPE há muitas coisas que somam ou diminuem ou subtraem no mecanismo de transição então para resumir estamos me mostrando aqui que o meu tempo é curto do lado do CPE não uma rede centenas de redes cada rede barra 64 esta outra é outra premissa importante aqui em redes massivas não estamos falando de subnet não percam nessa tempo fazendo subnet além de barra 64 isso era em PV4 porque tínhamos poucos recursos mas aqui tudo é barra 64 eu não sei porque alguns operadores quando entregam o BGP continuam insistindo em barra 127 126 eu não entendo isso mas em algum momento alguém vai me explicar porque assim por trás do CPE temos que pensar que tudo é barra 64 o que ele faz um CPE por exemplo quando recebe o prefixo ele replica em barra 64 precisa de rede barra 64 precisa de mais uma barra 64 e já é e pronto cada prefixo tirado de um prefixo delegado recebo o prefixo delegado coloco num pool levo um prefixo barra 60 são 16 barra 64 coloco a disposição do sistema preciso de uma rede toma tinha 16 bom quantos quantos restam 15 bom quer mais uma sobram 14 quer mais uma se quiser usar 16 também pode não fiquem com medo de atribuir a um cliente 100 mil prefixos não acontece nada a meu ver acho que o LACNIC também é a opinião também do LACNIC dêem quanto eles precisem dêem mais do que eles precisem 8 mil 16 mil não acontece nada em cada LAM o CPE vai entregar esse prefixo de três maneiras como RA mas DHCP com roteamento estático inclusive o CPE tem um roteamento estático eu posso rotear o prefixo delegado que eu recebi ou também para o interior do assinante para dentro do assinante aqui uma pergunta que está fora do alcance desta apresentação que é quanto barra 64 ou de que tamanho deve ser o prefixo delegado eu coloquei um link de um webinar que o Alejandro deu fez com o Chile sobre a delegação de prefixos de sistemas no plano de endereçamento esse link fala sobre justamente se se atribui um barra 60 um barra 56 a meu ver o assinante deveria receber mais do que um barra 48 prefixo de menor tamanho que um barra 48 e não maior do que um barra 64 em termos práticos não mais do que um barra 60 e menos que um barra 48 Lacnik se baseia na norma e diz que bom conclui que deveríamos atribuir um barra 48 a um assinante mas não é tão simples porque estamos falando de 65 mil barras 48 se eu tenho 600 mil assinantes não dá então temos que calcular bem de modo a meu ver menos de um barra 60 e não maior do que um barra 48 já são 4,2 milhões de barra 60 65 mil barra 64 bom isso aqui é um assunto para outro webinar um tamanho ou outro seminário como é que como ele usa o CP diz assim eu preciso prefixo eu vou peço me dão prefixo delegado pronto aqui eu tenho me deram barra 56 que são 256 barra 54 sempre que vocês recebem um prefixo delegado lembrem que a atribuição não está associada a nenhuma bom a nenhuma alocação direta de uma interface o prefixo delegado diz eu quero um barra 56 eu preciso de um prefixo delegado o servidor atribui ele diz bom tome um barra 56 o CPE coloca então o roteador coloca onde no pool vamos chamar assim e para que pode ser usado para o que for para colocar uma loopback uma interface VLAN para roteá-lo para uma rede interna sempre entendendo que vai se dividir em barra 64 esse prefixo delegado alguns sistemas tomam os prefixos em sequência primeiro barra 64 depois o segundo depois o terceiro às vezes o operador tem a oportunidade usando uma máscara de por exemplo escolher qual é o prefixo delegado que quer usar o quinto o sétimo o oitavo se não pega o primeiro quer o outro pega o segundo pega o terceiro e se me deram 256 barra 64 eu só usei um não acontece nada restam os outros todos os outros aí não precisamos penalizar o cliente por usar um só devemos favorecer o fato de que pode querer usar ou precisar usar mil em algum momento o protocolo então DHCP não define como usar é o DHCP versão 6PD se ele é pedido ele é atribuído então quando ele recebe se programa por exemplo tomamos o primeiro barra 64 coloca no wifi entrega por por RA por DHCP um ponto importante eu acho muito interessante isto é que esta interface que está aqui a lã do CPE não precisa do GUA na verdade não usa porque pode entregar DHCP e RA normalmente as ONT já foram popularizadas no UFC 80 o R1 então eu entrego DHCP e RA não precisa de GUA lá quem precisa de GUA é o cliente não é o CPE então o CPE recebe o prefixo e depois vai entregar para entregar também não precisa do GUA precisa de uma link local address isso é muito interessante porque esse é o default dos clientes uma link local address então vejam que interessante eu provisiono daqui para lá mas o CPE tecnicamente não recebe porque não precisa da GUA ou do GUA vai precisar na certa um IP para fazer gestão SNMP para entrar pela web muito bem tendo visto isso vamos entrar um pouco na parte mais técnica como eu endereço essa interface do CPE pode ser de três maneiras eu por exemplo eu deixo aqui o link local address eu dou isso e não endereço estou falando de GUA então com o router de acesso devemos fazer o RA porque o CPE precisa do default gateway e dos DNS para permear para dentro então poderia ficar no link local address poderia dar GUA e poderia também ser ULA mas eu não recomendo muito isso que método de endereçamento eu posso dar para endereçar a One do CPE posso usar PPPOE IP over the internet com a configuração manual está descartado pode ser DHCP versão 6 do cliente pode ser Slack com RA no modo cliente automático é a configuração conhecida como automática está para One do CPE ou seja para isto agora indo para a parte da delegação vamos entrar no processo do Slack RA este é um slide bem simples que serve para lembrar do processo do qual o Alicandro falou bastante se vocês decidirem usar a GUA do Alain do CPE lembrem que o RA o router de acesso que pode ser o NT ou o equipamento que está em cima faz o RA e dá endereçamento ao CPE e dá o default gateway que é o mais importante isso é muito importante para o CPE porque senão não pode rotear as redes dos clientes acho que todos já sabemos como o RA trabalha como funciona não vou entrar em detalhes a cada tanto se envia o prefixo default gateway resolve o MAC address para ter tudo pronto essa primeira parte trata disso entender a necessidade os processos que interagem e qual é o caminho que vamos percorrer daqui para frente vejamos os aspectos técnicos como trabalha a delegação de prefixos quanto a isso alguma pergunta até aqui alguma dúvida podem fazer as perguntas que quiserem alguma pergunta por aí uma pergunta remota de Henry Godoy como usar endereço Zula para gerenciar CPE você viu isso não vi muito pode ser que a amostragem minha amostra meu tamanho de amostra seja pequeno mas eu não vi muito não o operador acaba usando o Gua para gerenciar o CPE e o que nós fazemos é se queremos proteger o CPE para não ter tráfego a partir daí nós dividimos o barra 32 em 16 barra 36 e não publicamos o prefixo de gestão ou filtramos se não queremos que tenha acesso de fora mas eu vi muito pouco isso eu vou ampliar a pergunta do Henry qual é qual a sua experiência usando o Gua para gerenciar CPE junto com o TR 169 na versão 6 sim ainda não vi a gestão em PV6 mas não porque não funcione aqueles que já tem o TR 169 sabem que é um protocolo que permite gerenciar o CPE na configuração do lado do LAN ver as potências os usuários os que já andaram por esse caminho por esse terreno sabem que funcionou muito bem em versão 4 então já está num terreno instável está no processo de transição IPv6 até que não não faça esse caminho por IPv6 não vão passar não vão adiante isso não quer dizer que não vai funcionar acho que vai funcionar da mesma forma tão bem como IPv4 mas a maneira como mais foi usada é com servidores da nuvem e nem todos tem suporte IPv6 nesse caso acho que isso vai começar a partir dos próximos anos será que eu respondi a pergunta muito obrigado alguma pergunta mais venho aqui para responder a pergunta alô eu sou Ernesto Sanchez da Argentina com IPv4 e Nath para o usuário final o usuário final tem uma sensação de segurança por ser uma lã privada então não há possibilidade de acessar de fora a internet com IPv6 eu tenho que pensar que eu devo colocar um firewall ou tenho que pensar em como assegurar esse dispositivo final que agora é end to end público muito bem eu vou responder essa pergunta com uma coisa que eu aprendi do Jordi que é um dos meus mestres não é verdade que uma rede nateada seja mais segura que uma que não foi temos essa sensação tendemos a acreditar que porque está oculta está mais segura partindo daí uma solução que leve o IPv6 até a rede do cliente não sugeriria ser que fosse mais insegura do contrário todos os servidores com IPv4 pública também seriam inseguros os CPS também com IP público ou dispositivos NAD também seriam inseguros então eu parto desse ponto acho que toda segurança é uma arquitetura são várias coisas que eu preciso fazer e deve partir da premissa de que os próprios critérios padrões elementos de segurança que eu tenho para IPv4 devem ser levados para IPv6 se eu tenho um firewall no IPv4 eu devo ter um também IPv6 claro que há coisas adicionais em IPv6 por exemplo dos RA Guard e coisas específicas para a questão da proteção dos multicast eu não sou especialista em segurança mas eu começaria dizendo que não posso entender um projeto de IPv6 como disse o Wesley que deve ser visto como um projeto sempre não como uma coisa daqui para sexta-feira deve ser visto como um processo aqueles que trabalhamos com o LACNIC tentamos transmitir essa sensação de que tudo deve ser visto como um projeto como eu estou agora o que eu preciso fazer para continuar caminhando nesse sentido bom e uma das questões é a segurança então eu não posso fazer uma transição com uma segurança fraca se eu tenho um firewall aqui e eu tenho que contemplar o firewall eu acrescento também uma coisa obrigada vou acrescentar uma coisa neste ponto embora as redes tenham IPv6 a maior parte das vulnerabilidades continuam sendo vindo pela rede IPv4 mesmo estando por trás do NAT a segurança é traduzida numa palavra usuário as portas são abertas de dentro então não faz sentido ter uma rede IPv6 sem segurança uma rede IPv4 sem segurança ou ambas com segurança se o usuário de dentro é aquele que abre a porta da vulnerabilidade mesmo com a expansão do IPv6 adoção mundial e sua implementação vemos que os principais indicadores de vulnerabilidade e as invasões continuam acontecendo por rede mesmo IPv4 mas atrás de um NAT não precisa ser uma rede pública Jordi Paletti se eu puder dizer uma coisa você já disse de certa forma mas como um NAT o NAT deve estar protegido antes costumava ter um IP público eu digo um NAT eu falo do CPE deve estar protegido hoje em dia a maior parte dos CPEs que incorporam o NAT o que eles têm é uma combinação de NAT mais um firewall um stateful firewall essa é a mesma coisa que temos que pedir quando colocamos em andamento o IPv6 no CPE deve haver o stateful firewall para o IPv4 e o IPv6 e você acho que também falou sobre as portas fechadas ou alguém falou sobre as portas fechadas o normal é que todas as portas estejam fechadas por padrão o usuário vai decidir qual porta abrir há uma questão de conexões também quando eu tenho que transmitir alguma coisa de segurança eu sempre falo que deve-se entender que a conexão de entrada e de saída o assinante pode ser um corporativo um dedicado que pede um IP público como trânsito mas normalmente deve ter as conexões de saída abertas não as de entrada então o IPv6 também devem estar fechadas as de entrada gostaria apenas de dar um exemplo acho que o IPv6 torna muito mais vulnerável a rede dos assinantes eu trabalho em segurança já há algum tempo e uma das coisas mais comuns são os sistemas operacionais desatualizados quando eu tenho o IPv4 e eu tenho o NAT por exemplo o sistema operacional Windows 7 vamos dizer assim tem múltiplas vulnerabilidades desde sua instalação aos poucos é preciso ir corrigindo com as atualizações mas chega uma hora que não tem mais atualização para manter esse sistema em dia então quando eu tenho o IPv4 eu estou por trás de um CPX que está fazendo o NAT e me está ocultando as portas desse Windows 7 mas quando eu tenho o IPv6 esse dispositivo com o Windows 7 ou Windows 10 ou Linux agora já tem um IP público e pode ser escaneado internacionalmente qualquer um pode fazer isso para ver os portos que estão ativos e lógico entrar aí onde está onde existe a vulnerabilidade tendo um IP público por ser versão 6 está exposto como algo que antes não havia não estava exposto então se entende isso aumentamos a exposição aumentamos o risco de ataques logicamente para o usuário contra o usuário eu acho que você mesmo já deu a resposta não podemos culpar o protocolo por um usuário que não atualize o seu sistema operacional é um requisito mínimo de segurança que tenhamos nos nossos sistemas todos atualizados todos em dia sem vulnerabilidade não podemos culpar o protocolo por isso e acrescento algo mais mesmo estando por trás de um NAT basta que um usuário dê clique num link e diga você ganhou 100 mil dólares clica aqui para trocar para receber seu dinheiro pronto o NAT não vai te protegê-lo infelizmente a questão da segurança está centralizada no usuário e não no protocolo não podemos culpar o protocolo nem atrasar sua implementação por uma questão dessas eu não estou convencido disso antes que o Jordi responda ou me ajude a responder eu vou dar um exemplo bem curtinho temos IPv4 e temos o NAT aberto nós passamos a IPv6 continuamos tendo o Teonet na porta 23 abertas acho que a resposta fica bem clara mesmo estando por trás de um NAT vão entrar vai haver uma explosão então não é não dá para imputar os protocolos sistemas operacionais a deixar aberto para o protocolo o protocolo deve ser entendido e para julgá-lo é preciso entendê-lo e para implementá-lo é preciso implementá-lo também segundo a forma como funciona essa é uma questão sobre a qual ainda há muita discussão temos que lembrar que a maioria dos usuários residenciais eles não tem conhecimento nem do que é um firewall então talvez a pessoa que tem seis anos de ter sempre o mesmo computador não tenha a mínima ideia das vulnerabilidades quando eu falo que o protocolo quando eu falo de maior exposição não falo que o protocolo seja inseguro só falo que tem mais exposição dos dispositivos se as vulnerabilidades existem vão ser exploradas com mais facilidade e o usuário residencial poderia se confundir porque como seu provedor de serviços está entregando um método diferente está tornando menos segura a sua conexão porque antes não estava exposto e agora sim antes que o Jorge participe eu queria falar quando começou a internet o espírito eram conexões end-to-end não tinha esse conceito de NAT na internet então começou sendo tão insegura como a IPv6 de acordo com sua análise e também não podemos parar na transição para um protocolo mais moderno em função de que um usuário não conheça os detalhes tem uma visão do usuário mas tem formas de enfrentá-lo também tem vários aspectos que foram referidos entre os três que falaram com as que eu não concordo absolutamente porque até do Windows XP onde se podia se ativar IPv6 mesmo que não fosse comercial era experimental mas funcionava tinha um firewall por padrão tanto para IPv4 como para IPv6 então mesmo que o CP estivesse fechado aberto o usuário já tinha proteção e nesse firewall tinha todas as portas fechadas então era muito fechado portanto não há maior superfície de exposição com IPv6 para começar porque temos firewalls que não são apenas perimetrais a realidade é que atualmente 80 e tanto por cento dos ataques vem de dentro das redes portanto o NAT não iria protegê-los porque é o usuário que colocou uma coisa com algum CD ou alguma outra coisa com vírus então a CPE com NAT que não é apenas o NAT é NAT mas firewall stateful em IPv4 e IPv6 não estaria protegido mas também além disso procurar escanear numa rede com IPv4 se temos um ADCL de 1 mega por exemplo estamos falando de um rastreamento de barra 24 em vários minutos em IPv6 embora tenhamos técnicas para acelerar escanear apenas um dos barras 64 3,6 milhões de anos então no fim das contas não é uma superfície de disposição maior é uma superfície menor e isso também serve não apenas para usuários residenciais mas também corporativos que implementam IPv6 e as IPs que implementam IPv6 com uma sem a capacitação adequada e com mentalidade de IPv4 para aprender IPv6 e implementá-lo tem que desaprender IPv4 então o servidor de e-mail tem várias portas isso não toda a mentalidade de IPv4 não serve para IPv6 se vamos escanear se esse for o meu barra 64 no router tem um DNSEC aqui no meio aleatoriamente o e-mail aqui no meio e assim por diante é uma confusão então temos que distribuir no barra 64 todos os serviços que temos porque além do mais não precisamos lembrar de endereço sempre vamos usar DNS entre outras coisas das medidas de segurança que DNS não possibilita transferências de zona então vamos não precisamos de endereços de servidores que são apenas internos boa tarde eu sou David eu tenho uma pergunta na hora de eu implementar IPv6 para meu cliente final residencial eu vou expô-lo a conexões entrantes e saíntes de IPv6 a minha pergunta é eu deveria bloquear as conexões entrantes para que esse nicho específico do cliente residencial não receba ou o que eu devo fazer? o sistema operacional do cliente já tem bloqueadas as conexões entrantes porque não é um servidor se estiverem abertas se tiver um serviço aberto vai ser vulnerável o sistema operacional e não o protocolo é verdade que o cliente não deveria ter a possibilidade que as entrantes entrem mas o sistema operacional deve ter elas fechadas o firewall deve ter então o CPI tem que ter uma versão 6 que tem que ter um firewall stateful da mesma forma que o IPv4 que a gente acredita que faz no NAT eu pergunto porque eu tive um caso interessante com o cliente residencial que garantia que tinha recebido um ataque por culpa de que eu fiz sua exposição para o IPv6 ele tinha conexões entrantes e de saída para um dispositivo específico e eu falei não sinto muito eu não me ocupo da segurança interna da sua rede eu garanto que você vou me segurar de que você seja protegido de outra forma mas eu não não sou responsável pelo que acontece e dou o router para sua casa e seus dispositivos isso mesmo se o cliente tem teu net aberto e é atacado teu net não é culpa do operador ele não tem que ter teu net aberto obrigado pela pergunta vou continuar com isso o assunto pode ser muito debatido tem muitas coisas que nós acreditamos porque trazemos da IPv4 as práticas as formas de agir formas seguras ou inseguras de fazer as coisas e também os mitos o que acreditamos que é de uma forma IPv4 acreditamos que também é assim em IPv6 e não é bem assim não o resumo dos detalhes técnicos está aqui nessa tabela não vou ler isso tudo mas vamos verificar as mais importantes o que é importante falar primeiro do DHCP v6 prefix delegation é que não é novo em comparação com o versículo de fato foi uma extensão mais uma opção quanto a solicitação e resposta do DHCP v6 para que adicionalmente entregar endereços IP que entregasse também os prefixos então aí temos a primeira norma RFC 3315 surgiu uma outra que era o 3633 para incluir a possibilidade de agora entregar prefixos mas na medida em que evoluiu para 8415 já incluía no mesmo documento o DHCP v6 com uma extensão em termos de ações para entregar prefixos então falar de DHCP v6 e DHCP v6 prefix delegations é a mesma coisa só que o PD pede prefixos e exige prefixos e outro é o protocolo que sustenta o DHCP v6 então um pede prefixos mas também pedem outras coisas DNS endereçamento IP e mais então a mesma plataforma em termos de opções é como uma camada superior que pede endereçamento prefixo e outras coisas baseado em estado porque o servidor quando recebe uma solicitação de um prefixo delegado vai entregá-la registrá-la na memória mantém o estado os tempos que atribui por tanto tempo quem foi que pediu a quem foi que eu entreguei por quanto tempo aí se faz um banco de dados os leases que são os prefixos delegados que se entregaram e os sistemas mais modernos guardam esses leases num banco de dados para poder gerí-los de forma mais eficaz é um sistema como eu falei stateful o protocolo é baseado em mensagens aqui vamos ter um servidor e um cliente o cliente encaminha uma mensagem solicitando um prefixo o servidor faz algumas validações responde o cliente recebe o prefixo e pronto fechou até que seja renovado ou seja devolvido e caduque no tempo é um protocolo que se apoia no encaminhamento de mensagens do DP numa porta bem específica 546 547 e também trouxe o que tem de melhor o DHCP v4 como o Rapid Commit que é para que a solicitação seja mais eficiente não seja necessário fazer discovery para o servidor na rede eu peço diretamente em DHCP v6 o Rapid Commit vem de forma nativa e é uma série de mensagens para dar sustento a essa solicitação e entrega de prefixos tem também algumas mudanças no DHCP v4 quando uma OLT faz de lei de lei de alguma das solicitações de relay desculpa o que o relay faz é interceptar as mensagens de solicitação e encrustar na mensagem as informações o posicionamento do cliente porque o servidor se ele está em vários saltos de distância não tem por que saber a priori no OLT qual é o cartão o VLAN onde está o assinante e é baseado na opção de IPv4 DHCP v4 que é a versão 82 e encrustar isso na solicitação informações de onde está o assinante qual é a porta no DHCP v6 não é o mesmo sistema as opções são diferentes em IPv6 usa-se a versão 18 ou 37 mas também permite com essas opções que o relay no caso de que exista coloque na solicitação as informações da localização do assinante interface ou porta se vocês dão uma olhada deixem eu mostrar estas são as opções do protocolo DHCP em versão 4 estas são as famosas opções as opções DHCP v6 são identificadas com números aqui temos a 82 que se refere às informações do cliente em IPv6 não são as mesmas não tem os mesmos códigos e as opções usadas são a 18 e a 39 acho que eu falei aqui temos a 18 e a 39 não são as mesmas opções mas são detalhes muito técnicos é só para referir que algumas coisas específicas mudam quanto a codificação das opções vamos entrar no detalhe agora no cenário mais simples o que vai acontecer é que na mesma rede temos o cliente conectado CP a CP vai mandar uma mensagem de solicitação vejam que a IPv6 está sustentada esse MPv6 para o local address endereçamento multicast então o cliente encaminha uma mensagem de solicitação o servidor recebe processa e com a configuração que ele tem carregada que é um prefixo base neste caso um barra 48 e neste barra 48 eu falo quando lhe pedirem um prefixo vai entregar um barra 56 e aí começamos a entender o prefixo base vai ser o prefixo grande do qual eu vou pegar um prefixo delegado quando barra 56 um barra 48 256 só de 56 menos 48 2 elevado a E eu vou mostrar uma tabela peço um prefixo o servidor responde e fala o prefixo é esse que é um barra 56 2001 DB8 AB 0000 barra 56 então vão vendo o primeiro prefixo disponível e vai entregá-lo esse cliente pode ser um router uma UNT um modem um CMTS um modem o CMTS nesse sentido funciona bem simples eu solicito o servidor responde e aí neste caso o cliente e o servidor estão compartilhando uma rede conectada aqui no meio pode ter um LT um link de microondas ou de fibra uma conexão desculpe pode ter um switch ou pode estar conectado diretamente esse cenário do slide é o mais simples no entanto aqui vocês têm mais detalhes só para que visualizem a estrutura da mensagem tem multicast em IPV6 a mensagem vai dar em local address até a 0212 que são todos os routers em UDP temos as portas e o cliente vai construir uma mensagem baseada em opções olha o tipo de mensagem solicitação essas são as opções nas opções eu falo o que eu preciso quem fala o que quer é o cliente ele fala que quer um prefixo e isso é conhecido como uma associação de delegação de prefixo essa opção se não me engano a 25 essa opção 25 é a que o cliente colocando a opção 25 está falando o servidor eu quero um prefixo então eu solicito e atribuo com base em opções coloco e tiro opções e vou solicitar e entregar coisas o servidor quando é configurado é no nível de interface os servidores os servidores de dhcp versão 6 tem uma característica que não pode rodar numa interface tem que ser uma ethernet vilã física para cada interface eu posso criar um servidor de dhcp v6 e se eu não receber resposta depois de um tempo o cliente volta a mandar a solicitação até que o servidor responda quando o servidor responde ele responde a mensagem vai responder a uma cadres ou link local adres os portos vão ser invertidos e mandam a mensagem de reply então solicit reply solicit reply nesse diálogo quando ele vê que mandou a opção 25 que é solicitando o prefixo o servidor responde com a opção 26 que é o prefixo delegado e essa mensagem que volta na opção 26 traz o prefixo delegado e também os tempos que é o preferred time e a lifetime desse ponto de vista é muito semelhante com o DHCP e aí o servidor vai gerar o estado e vai tendo o banco de dados de todos os prefixos delegados esse processo é denominado delegação solicito valido entrega um prefixo se houver disponível depois eu tenho que verificar qual é o tamanho do prefixo base o prefixo delegado quantos prefixos vou endereçar e tem perguntas que ainda ficam sem responder mas o cenário pode ficar um pouco mais complicado quando temos muitos OLTs ou muitos pontos de presença não é fácil falar eu vou colocar um servidor de HCP em cada ponto de presença porque isso seria ter uma rede distribuída e apesar de que possa ser relativamente simples implementar depois a gestão pode ser complicada com tantos pontos de presença e ter um servidor ali que não tenha uma sobreposição no endereçamento então às vezes pensamos bom se eu for num sistema centralizado isso sugere que no ponto de presença eu tenho que ter um relay para que os clientes possam fazer as solicitações os relays recebem as solicitações ou escalá-las num servidor centralizado e aí entra um terceiro elemento que é da HCP V6 de lei um agente de relay desculpa agente de relay que vai fazer a mesma coisa do lado do cliente neste caso na interface que está lá do lado esquerdo quando vocês olham ele vai receber a solicitação essa interface vai ser a interface de serviço e o relay vai ter instruções sobre para onde vai escalar a solicitação então quando você receber uma solicitação então você vai enviar essa solicitação fazendo umas alterações que passa de multicast lembre que IPV6 não tem broadcast tem multicast manda a solicitação de multicast para transformá-la em unicast e mandá-la a um servidor que está diretamente conectado remoto na nuvem por um MPLS e assim por diante servidor remoto envia isso a um servidor remoto qual é a graça aqui esse servidor remoto atende este atende outros servidores em outros lugares então eu centralizo as alocações eu tenho um só servidor que aloca para várias redes então eu posso lidar gerenciar 300 mil clientes de forma centralizada posso saber o que foi alocado em cada momento claro que é um pouco mais complexo e tenho que lidar com aspectos por exemplo sobre como tem preciso de redundância o que é o fato se cai um servidor tem o que planejar melhor as coisas mas em termos de escalar convém mais uma arquitetura como essa do que uma arquitetura diretamente conectada o que é importante o relay onde é que eu localizo esse relay ele pode ser o OLT perfeitamente pode ser pode ser um switch de acesso que esteja na frente de um OLT pode ser o router de acesso que esteja diante da OLT pode ser um router do ponto de presença qualquer dispositivo que tem que esteja tem os clientes diretamente conectados seja diretamente ou não e onde pode estar o servidor DHCP pode estar na nuvem data center no país pode ser que tenha uma rede em anéis para que se cair uma parte essa solicitação pode ir por outro lugar aqui também temos a redundância este servidor começa a ser importante porque ele é um só tenho várias opções tenho ativos stand by ativo ativo posso ter um grupo de servidores aqui os relays tem a possibilidade bom se você vai atrás desse se ele não responder você vai atrás desse outro pode haver vários servidores atendendo várias partes de todo o país vários lugares lembrem eu tenho bom eu tenho uma frase uma forma de pensar que diz assim sempre que vocês forem estudar implementar alguma coisa mesmo com a sua rede sendo pequena pensem que em algum momento ela vai ser muito grande e pensem sempre que vão ter um milhão de clientes tomara não deixem de vir lá que nem se tiverem um milhão de clientes mas sempre pensem assim porque o que serve hoje deve servir se vocês crescerem dessa maneira quando vocês solucionarem os problemas de um milhão de clientes vocês já vão ter tudo solucionado então do contrário vão ter que reaprender voltar a desenhar a rede então pensem que vão crescer muito para fazer as coisas da melhor maneira possível o que vai acontecer é que o cliente vai fazer a solicitação o Relay recebe encapsula a mensagem e a dirige para o servidor via Unicast remoto pode ser por um túnel uma VLAN por outra ORF pode ser de muitas maneiras há várias formas de fazer isso inclusive por um pseudo-wire MPLS há muitas formas de conectar o Relay com o servidor muitas mesmo temos que levar em conta o conceito mas não vou entrar nos detalhes agora quero começar a demonstração bom, isso tudo até que o servidor responde aqui temos um ponto o ponto é o seguinte Jordi eu peço depois um comentário a você sobre isto quando eu tenho os servidores e os servidores são redundantes por exemplo eu tenho um grupo de servidores estão ativos também eu tenho aqui os delegadores de prefixo vamos imaginar que temos quatro delegadores de prefixo localizados em tal cidade em tal outra cidade em tal data center como eu faço a divisão do endereçamento uma pergunta que eu vou deixar para o final como seleciono os prefixos se eu peço um prefixo lá o estado de lá não vai ser o mesmo daqui então pode haver uma replicação eu preciso ver se estão sincronizados ou não como influi o plano de endereçamento quando há vários servidores centralizados no final vamos responder a essa pergunta eu acho que o Jordi vai nos ajudar alguns detalhes muito técnicos como na IPv4 quando você fala de DHCP a forma de como o servidor identifica o cliente e o cliente é o servidor é através da MAC Address aqui continua igual mas tem uma identidade nova que é o DUID o DHCP ID que se expande este conceito há várias maneiras de que este servidor se identifique mas pode continuar usando a MAC Address mas com parâmetros adicionais isso é o que se conhece como DUID DUID terá uma sintaxe sintaxe como esta vejam o número que contém a MAC Address o tipo de UID e uma especificação que diz que o que está aqui é uma MAC Address no IPV4 é só MAC Address aqui já há uma evolução finalmente as opções 25 e 26 que são as versões por meio das quais eu atribuo e aloco então enviamos por exemplo quando solicitado enviamos uma 25 não precisamos saber se o decor mas se eu sou cliente eu preciso de um prefixo eu armo um pacote com a opção 25 coloco uns determinados parâmetros de tempo e faço o envio o servidor analisa responde e me dá a resposta que eu recebo é 26 26 traz o prefixo a longitude e os tempos envio recebo cuidado que isso não vai encriptado então seria interessante ver um DHCP delegador com criptografia depois o cliente pode fazer um release um renew etc eu vou ficar aqui com esta imagem que é a que define o cenário mais completo que é de clientes milhares de clientes alguns com relay e um ou vários servidores de HCP para entrega de prefixos esta rede pode ser de POM Eternet MPLS Internet aquilo pode estar na nuvem mas são três grandes protagonistas e com isso nós terminaríamos a questão técnica vou passar agora a falar sobre algumas recomendações e boas práticas já entrando no que eu chamo de desenho e engenharia eu já sei como funciona já entendi agora como eu faço se tiverem alguma pergunta da parte técnica bom seria muito bem vinda o protocolo é simples é preciso entendê-lo começar a usá-lo e ver as boas práticas de desenho e engenharia adiante com a pergunta Sr. Mourinho alterno IPv6 a grande quantidade de endereços que você vai entregar para os usuários nós precisamos considerar os PTR ou os reversos do DNS qual é a melhor prática hoje quando fazemos esses tipos de delegações quem fica com essa função o provedor ou também delegamos isso ao usuário final aquele que estamos dando os IPS quando o LACNIC te aloca o teu barra 32 ele te dá acesso como ele é dono desse bloco ele te dá acesso para que você tenha a primeira administração dos RNDES nesse sistema de gestão eu entendo você na certa pode fazer as delegações e indicar quais são os servidores DNS que vão responder ao que tem autoridade dessa rede DNS também pode fazer uma delegação dizer ao LACNIC o seguinte para este prefixo estes são os servidores é possível fazer por blocos eu acho que mais de barra 48 verdade eu posso delegar até um barra 96 por exemplo ou até barra 64 ok até o menorzinho esse processo que eu mais evito é que o operador se delegue ou seja a si mesmo coloque os servidores de DNS e coloque seus PTRs também pode delegar ao seu cliente se ele atribui um barra 48 pode fazer na delegação ao servidor do cliente se o cliente pedir depois se ele já vai dentro do delegador do DNS delegado ele pode fazer as divisões que considerar pertinentes por exemplo entregar o barra 48 está delegado ao seu DNS entregar o barra 64 o que for usando Aníbal Henriquez aqui uma consulta por que usar o DHCP Relay e não um sistema tipo rede de autenticação centralizada Radius não é a mesma coisa o Relay entrega os prefixos o AAA autentica então deve haver um intermediário para tomar essa solicitação gerencia essa solicitação e depois que for autenticado o intermediário vai faz a solicitação ao DHCP a solicitação chega então ao delegador depois que é autenticada então não se entrega ao cliente final se o AAA não autoriza são sistemas diferentes não sei se você viu numa das primeiras slides tínhamos aqui o DHCP as outras versões são sistemas diferentes ah tá muito obrigado vou responder quase aproveitando as perguntas que saíram uma delas fala sobre a delegação inversa de DNS verdade é que não é habitual que um ISP delegue a reversa para o cliente porque para que isso funcione o cliente precisa ter servidores que permitam ter essa função em geral a minha experiência diz que isso não é muito comum em redes residenciais mas sim nas corporativas é lógico até certo ponto é lógico porque o usuário residencial normal não os friques que podem ter seu próprio servidor eu tenho por exemplo o meu claro que não vão ter essa possibilidade por mais que for delegada a resolução inversa depois a pergunta que foi feita pela última pessoa que esteve no microfone eu não sei se eu vou me antecipar eu recomendo sempre que se leia o IP RIPE 690 690 porque uma das coisas que é muito importante em IPv6 é que temos que pensar que os endereços que entregamos por DHCP versão 6 prefix delegations aos CPE devem ser persistentes sendo sempre que possível e sempre é possível temos que ver com os fabricantes acho que a versão 37 do DHCP versão 6 PD que permite que sempre se entregue o mesmo prefixo a um determinado cliente porque isso vai nos permitir permitir aos ISPs dar novos serviços aos clientes por exemplo gerenciar remotamente a sua segurança como diria antes como se dizia antes a sua domótica a sua videocâmaras para poder oferecer esses serviços da forma mais fácil não digo que há formas mais complicadas de fazer isso mas o mais fácil é dar endereços estáveis aos clientes falamos no IP 690 falamos sobre tentar evitar de confundi-lo com DHCP PD falamos mais de prefixos persistentes o cliente sempre vai receber pela autenticação com o triplo vai receber o mesmo prefixo pois bem aqui talvez eu responda aquilo que você me ensinou antes se eu tenho um só grupo de DHCP pode ser uma só máquina ou várias pela questão da redundância como eu faço para que diferentes prefixos em cidades diferentes ou regiões diferentes diferentes POPs sejam correspondentes a cada grupo de clientes claro que o que você tem que fazer é que no plano de endereçamento você deve definir a sua rede pela AAA 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 você deve definir que os clientes desse POP recebam prefixos deste grupo de endereços os do POP 2 vão receber deste outro grupo claro que o conceito de endereços persistentes vai unido a situação geográfica de um cliente ou seja um cliente que muda de casa ou seja passa do edifício A para o edifício B que são contíguos deve receber o mesmo prefixo porque é o mesmo POP mas se muda de casa para outro bairro que tem outro POP não faz sentido que ele receba o mesmo prefixo porque isso complica o roteamento Obrigado Jody Nelson Cruz de Dados Honduras com a questão da One eu vi de uma apresentação que falava de PPPOE e de HCP e HCP estático o que vocês nos recomendaria o que fatores deveríamos levar em conta essa seria a primeira pergunta o que eu disse foi há duas maneiras ou dois mecanismos para usar a One de um CPE tanto na versão 4 como versão 6 PPPOE por um lado usuário PPPOE se eu não me engano posso estar enganado é quando eu tinha por exemplo mais solicitações do que possíveis respostas em termos de recursos aqui eu não tenho esse problema fora isso temos que pensar na sincronização então aqui um engenheiro que trabalha numa empresa na Venezuela tivemos uma questão da PPPOE com NTP o servidor e o cliente se o servidor e o cliente não estavam sincronizados em NTP havia muitas desconexões então pareceria que o PPPOE é mais sensível às desconexões que a rede deve estar bem sintonizada isso acontece mais do que em DHCP porque a DHCP não está orientada nesse sentido então não vamos ter desconexões em DHCP mas sim podemos ter em PPPOE muita gente escolhe PPPOE outros escolhem DHCP eu escolho DHCP não vejo nenhuma razão que me leve a pensar a preferir PPPOE talvez a única razão é que eu já vinha usando isso então eu devo continuar usando mais nada essa é a minha opinião última pergunta quando nós usamos Relay onde nós usamos Relay há duplo roteamento dinâmico como funciona essa parte não continua sendo para o cliente o mesmo protocolo ele usa DHCP versão 6PD e pede o prefixo essa solicitação não é recebida pelo servidor mas é recebida por um intermediário então ele intercepta isso e diz assim essa é uma solicitação que eu não respondo me chegou por local address então vai ser respondida por um servidor que está em contato remoto há um hop diretamente conectado há três hops na internet então como eu não sei o que resolver eu envio para ele eu encapsulo ela tem uma sintaxe a estrutura do pacote tem uma sintaxe eu coloco lá envio e coloco informação adicional em que velan em que porta e espero a resposta do servidor ele me responde eu respondo ao CPE não muda nada bom mas temos que prestar atenção que o servidor recebe solicitações únicas unicast não multicast então alguns servidores só levantam o serviço como por exemplo na porta 47 quando é o caso do link local address é o caso do Linux quando por exemplo deve subir o serviço também na rua senão não há uma resposta precisamos prestar atenção nisso mas o protocolo é o mesmo a estrutura da mensagem enviada o relay muda um pouquinho porque já sai encapsulado mas o cliente não percebe quem o atendeu mas se eu entendi bem se há duplo roteamento do servidor ao relay sim sim há duplo envio e se o relay ao servidor há cinco saltos cinco hops ele tem que passar por todos os cinco obrigado boa tarde boa tarde David TV Mass aqui uma preocupação que me que eu tive na hora de implementar IPv6 aos clientes finais como eu faço IPv4 na hora de usar o CGNAT eu tinha um endereço uma porta persistente para guardar o registro de navegação dos usuários por se houvesse alguma exigência de lei agora no IPv6 na hora de usar o DHCP EPD e ter prefixos dinâmicos eu estou perdendo essa funcionalidade como eu posso fazer para fazer com que esses prefixos sejam persistentes essa é a primeira pergunta vou me ajudar não porque ele já respondeu então melhor se ele mesmo responde justamente uma das vantagens de fazer prefixos persistentes é que você evita a necessidade de login porque você já sabe que esse cliente tem esse prefixo então qualquer solicitação sabe que ele ela cabe a determinado cliente a forma como você pode fazer nos prefixos persistentes o que é mais simples mas vai depender das plataformas que você usar é se basear no triple triple C A e no triple C A você vai indicar cada cliente com o prefixo há outras opções dependendo dos fabricantes e de outras coisas há uma opção que se não me engano a 37 de HTP que possibilita fazer uma equiparação de ID com o prefixo do cliente mas de fato depende muito muito além das normas dos fabricantes das plataformas que você está usando e a segunda era na hora de implementar o servidor relay como eu faço bom Jorge Reis já respondeu mas eu deveria implementar esse triple C A no relay para manter a persistência não o relay só recebe encaminhar as solicitações do servidor o servidor é que faz as funções de autenticação em geral nem é o servidor entre o relay e o servidor tem um intermediário que faz a intercepção da solicitação vai primeiro na autenticação com a MAC address e em função disso antes ou depois vai contra o servidor e faz o relay então ele faz tudo ele faz o relay o triple C A vai no servidor espera que responda controla a largura de banda mas é opcional e o recomendável é tê-lo para redes grandes para ter um controle centralizando dos assinantes muito obrigado sim muitas perguntas de forma que entendo que deve estar bom vou entrar diretamente eu queria mostrar algumas considerações depois vou mostrar uma tabela quanto tempo tenho meia hora 25 minutos evidentemente quando falamos sobre recomendações já começa a parte subjetiva e o que eu poderia ter de experiência e cada um vai acrescentando e tirando como o Wesley falou cada projeto IPv6 é um mundo não conheço nenhum projeto IPv6 igual ao outro isso não é um copiar e colar tem conhecimentos bases que temos que ter temos experiências cada vez fazemos melhor mas temos experiências diferentes realidades diferentes mas é verdade que há boas formas de fazê-lo eu acho que toda implementação de delegação de prefixos deve ir acompanhada de seu respectivo plano de endereçamento qualquer receita que vocês recebam de fazer uma transição o primeiro passo é fazer um plano de endereçamento não repita a experiência de IPv4 de não fazê-lo ou fazê-lo quando já não é necessário um bom plano de endereçamento vai ajudar para que tudo possa fluir da melhor forma antes de começar sempre tem perguntas que é preciso responder vem o cliente pede assessoria sobre a implementação de um projeto de IPv6 que inclua a delegação de prefixos o que a gente faz é um levantamento de informações temos que conhecer a rede não é a mesma coisa uma rede para 100 para 10 mil para 100 mil não é a mesma coisa uma rede de anéis eu tenho que conhecer a topologia da rede os equipamentos fabricantes porque tem firmwares que trabalham com diferentes formas tem questões técnicas tem equipamentos que suportam não IPv6 suporta relay ou não as opções roteiam prefixos delegados a rede de acesso é jipom não é é 10 jipom tem o lt em camada 2 camada 3 quantos são os clientes não é a mesma coisa 10 mil que meio milhão ou se a gente for para a China ou a Índia um milhão meio milhão bilhão de assinantes talvez nem tantos mas sim vários milhões sempre levar em conta o crescimento o que tem agora o que vou ter no próximo ano sempre temos que ter uma perspectiva de 3 a 5 anos e se preparar para 10 de forma a ver qual vai ser o comportamento no tempo qual é a arquitetura IGP estou falando 6P 6BP tem o mecanismo de transição de transporte para IPv6 only estou lidando com IBGP CPF como é que eu vou gerindo isso tudo alguns protocolos possibilitam acrescentar prefixos outros não temos áreas únicas áreas múltiplas conhecer um pouco lembre que como agora atribuo um prefixo aos clientes cada prefixo vai acrescentar uma rota se eu tenho 200 mil clientes cada cliente recebe um barra 56 então vou ter uma rota para cada cliente só para começar depois podemos ver que isso aumenta então se eu não fizer tudo bem eu poderia ter 200 rotas no meu router de borda se a gente vem de IPv4 onde as rotas são um problema tomara que eu não tenha tantos milhares de rotas em IPv6 então eu tenho que ver como é que faço as coisas para ver se eu tenho que mudar algumas coisas antes de passar para IPv6 os mecanismos de transição usados eu vou para dual stack IPv6 tem o data center tem o BND ou não eu quero que seja centralizado distribuído ou no ONT ULT comanda 2 comanda 13 PPP ou E vamos fazer um levantamento da rede para ver o que é que eu tenho aí eu começo a pensar no desenho depois que está tudo pronto vejam que eu falei plano de endereçamento que pode ser ajustado porque não é a mesma coisa um plano de endereçamento para 10 mil assinantes do que 500 mil assinantes informações da rede inventário suporte e agora eu tenho que tomar decisões ULT em camada 2 ou camada 3 CPI vai na 3 mas ULT é uma boa pergunta eu vou colocar na camada 2 ou na camada 3 ULT de alta performance Huawei Nokia Calix tem mais marcas Fivercom você pode me corrigir eu acho que todos suportam camadas 2 e 3 e todos suportam os protocolos de rodeamento em BGP e CPI versão 3 talvez não suportem um milhão de rotas mas 120 mil 64 mil tem mais uma decisão a ser tomada vou deixar o ULT em camada 2 ou camada 3 eu tive ISPs onde ULT está em camada 3 tem outros que estão na camada 2 a relação é de 8 a 2 para cada 10 clientes 80% está em camada 2 e 2% em camada 3 não tem que ser da mesma forma que em IPv4 vocês podem colocá-lo em camada 2 para IPv4 e em camada 3 para IPv6 então pode desligar um tráfego do outro é só uma decisão que vocês têm que tomar com base nas informações que vocês têm da rede vão usar relay ou não como vai ser o transporte vai ser pseudo-wire MPLS e VXLAN o servidor estará diretamente conectado uma opção que eu acho muito interessante que é o servidor que pode ser colocado na nuvem pode ser na nuvem em Miami em um data center na Amazon em AWS tudo mostra que sim se as solicitações são únicas entre o relay e o servidor é o unicaster então o servidor pode estar na nuvem posso ter uma nuvem um local terceirizá-lo depois temos questões de desenho de projeto então já estamos no Jipong temos um servidor para toda a rede um servidor por ponto de presença por OLT por cartão por porta por serviço o que eu faço com os serviços de telefonia de gestão tudo isso temos que ver como é que vamos gerir são decisões que eu devo tomar precisamos responder todas essas perguntas agora quanto ao servidor vai ser só um ativo standby só um ou mais como vai ser a redundância do BNG tudo isso tem consequências no plano de endereçamento se eu tiver dois servidores de HCP delegadores A e B e os dois cuidam do mesmo ponto de presença eles devem estar em locais diferentes para ter redundância de energia de sites de VILAN então se meu prefixo faz barra 40 então eu vou fornecer um barra 38 barra 39 e de aí eu tiro dois barra 40 então vou tirar daqui de lá e o ponto de presença agrega e publica barra 39 completa não é importante de onde que eu pego o prefixo esses estão dedicados a esse ponto de presença vou ao ponto de presença o barra 39 e eu torgo barra 40 aos servidores um a cada um essa é uma forma de fazê-lo a outra é que os leis estejam num banco de dados e que sejam sincronizados tem várias formas de fazê-lo antes de passar para os casos vou sentar quero lhes mostrar duas tabelas como ajuda eu aqui vão ver muito do que é a minha experiência eu gosto que o plano de endereçamento pensando na delegação eu sempre começo dividindo barra 32 do lagnik dividido em 16 barra 36 e a partir daí eu pego para a delegação então normalmente com dois prefixos barra 36 deveria ser suficiente para começar caso contrário eu vou pegando mais e aqui eu aplico a técnica de não pegá-los tão contínuos eu podia pegar o F e pegar o 8 ou o 7 ou o 0 caso que se a gente crescer não bata com o outro que está imediato primeiro o 0 depois o 8 depois o 4 para ir mudando por potência de 2 quando eu tenho isso aí eu vou fazer o projeto da delegação com base em barra 36 eu sempre começo com barra 36 lembrei que eu vou ter que tirar para o data center servidor BGP link anel e assim por diante então faço primeiro uma delegação barra 36 e depois vai sair de um ou vários barra 36 essa tabela aqui depois procuramos a forma de compartilá-la com vocês podem me escrever e eu mando é uma tabela que aqui à esquerda mostra a extensão do prefixo base pego de um barra 36 por exemplo se eu trabalho é um delegador se eu tenho um delegador que seu prefixo será barra 40 40 a tabela procura responder várias perguntas a primeira pergunta é com o barra 40 quantos delegadores eu poderia ter de todo barra 32 256 muito simples resta 40 menos 32 são 256 servidores se eu usar a totalidade do barra 32 mas eu sei que não vai ser assim porque eu tenho que deixar para os outros é só para ter uma ideia das dimensões quantos barra 40 vou ter do barra 36 onde vou tirá-lo 16 são perguntas bem simples aí quando eu tenho o prefixo base se eu for trabalhar com barra 40 é uma decisão que eu tenho que tomar quantos prefixos delegados eu tenho disponíveis nesse barra 40 a resposta vai ser que depende da extensão do prefixo delegado que pode ser desde barra 48 até barra 64 eu já falei que eu não passaria de barra 60 se do 40 eu vou delegar barra 56 desse pool eu poderei ter 65 mil clientes não é suficiente então vou delegar o barra 57 com 131 mil e assim por diante então com base no prefixo base eu vou definir a extensão do prefixo em função da quantidade dos clientes essa tabela então começa a me ajudar é muito simples fazer o cálculo e colocar tudo numa única tabela a extensão segundo prefixo base esse número me dá a quantidade de pontos de presença ou de OLT se eu for por barra 40 desse barra 36 se eu fizer um servidor para cada OLT teria 16 onde cada um tem 65 mil assinantes se eu for para barra 56 eu quero lhe dar um pouco mais então vou dar 52 barra 52 vou sacrificar o número de assinantes então me deslocando na tabela para cima ou para baixo eu faço o meu design vou partir das informações levantadas se eu tenho meio milhão de assinantes aqui embaixo eu tenho a quantidade total de assinantes se eu for com barra 40 com extensões barra 56 cada servidor vai ter 65 mil assinantes mas no total um milhão de todo esse barra 36 e se eu tiver dois milhões então esse não é bom eu tenho que verificar a linha onde que eu tenho que me posicionar qual seria o mínimo para ter essa quantidade de assinantes que preciso estão olhando isso para fixos delegados eu vou ver onde vou me colocar no mínimo e ver onde vou passar por isso é importante explorar a tabela em função das informações levantadas então não é a mesma coisa um projeto para um ISP pequeno ou para um ISP grande a tabela vai me ajudar a decidir se alguém precisar com prazer eu posso compartilhar mas vocês brincando com os números podem bem fácil chegar a isso vou mostrar agora uma demo para que vejam como que funciona com algumas empresas onde tive chance de implementar um projeto de delegação de prefixos em JIPOM queria referir essas três porque foram empresas que me permitiram usar seus equipamentos não apenas para implementação mas para demonstrações temos o pessoal da NIDICS do México acho que eles hoje estão aqui eles são uma empresa que hoje tem mais de 25 mil ou 30 mil assinantes no mínimo isso fizeram uma implementação de IPv6 bem sucedida já há 4 ou 5 anos tem crescido com grande tráfego IPv6 e eles usam essa técnica de delegação de prefixo na Venezuela temos a Servitel e a Connectom com mais de 60 mil assinantes todos com delegação de prefixo divididos por pontos de frequência muito bem sucedido grande parte do tráfego gerindo em torno de 6 gigas e uma parte importante do tráfego está em IPv6 como no NIDICS tem caixa de conteúdos e na Argentina os amigos argentinos da Contec não é uma rede tão grande mas que está crescendo bastante na cidade de Salta na Argentina que tem em torno de 15 mil assinantes eles me me permitiram usar os seus equipamentos para eu apresentar os demos que vocês verão agora como é que é em produção a primeira demo para que possam visualizar um equipamento em produção é para vocês visualizarem o conceito eu não estou querendo falar da Microchic Cisco, Huawei ou outras empresas mas o conceito como é que se faz com o delegador esse aqui é por exemplo um servidor da NIDICS aqui temos um dos pontos de presença o que fazemos a primeira coisa que fazemos quando a gente monta um delegador é criar esses pools então aqui eles usaram uma técnica que é um delegador de prefícios para cada porta POM para cada porta POM desculpe vou aumentar no cartão na porta POM 2 tem um delegado que delega a barra 48 para a barra 56 entendendo que aí tem até 128 assinantes neste ponto de presença eles estão delegando de 48 a 56 vejam aqui nessa porta de 48 a 56 dá 256 prefixos delegados possíveis até 58 assinantes fica espaço para crescer cada um tem seu pool e a primeira coisa que você faz é definir seu prefixo base e aí tem o 48 e vai para um prefixo 56 o que você faz é criar o servidor as opções da microchick se colocam hexadecimais e mandar para o cliente se pedirem os DNS o domínio tudo hexadecimal pode mandar o NTP se eles pedirem lembre que o servidor só entrega se o cliente pedir se o cliente não impedir ele não entrega e aqui então você monta um servidor para cada avelã cada servidor você vai colocar o nome avelã onde vai ser montado qual é o pool e os tempos então aqui eles não tem implementado a questão da permanência mas com tempos de um dia fica bastante semelhante a permanente carregamos as opções podemos integrar com radios não é o caso vamos implementar um braço muito em breve aqui temos a distância como algo interessante porque a Microchic faz isso e outros routers também quando delegam um prefixo também acrescenta a rota vejam aqui delega a rota vejam aqui os prefixos delegados famoso D U I D entregam barra 56 a cada cliente os clientes estão documentados mas depois que os prefixos são delegados vocês podem ver que na tabela de roteamento vão ser criadas rotas por cada prefixo delegado este é um prefixo delegado este é um cliente vejam que o gateway desta rota é o CPE este endereço IP é o link localado esta CPE sem isso o cliente não navega nas primeiras versões do Microchic essa rota precisava ser acrescentada por escrito depois por script depois na versão 57 se eu não me engano aqui começou a rotear já os prefixos essas rotas são muito importantes aqui temos 2.400 rotas essas rotas vejam que é importante que todo o processo de delegação esteja em sintonia com o roteamento se eu tirar na rede as 2.400 rotas 2.400 rotas eu vou ter no router de agregação juntando com os outros eu vou ter 5.000 rotas e precisamos evitar isso se vocês perceberem esses prefixos vejam os pools estão em sequência 0, 1, 2, etc então este barra 40 na verdade é parte de um barra 40 então o roteamento em vez de publicar os prefixos delegados publica o barra 40 então é só uma rota que é o barra 40 isso é muito importante se não eu vou vou perdendo deixo tudo fico sem nada porque essas rotas na verdade não vão fazer falta deve estar tudo sincronizado este aqui é o do Context na Argentina neste caso estão delegando 48 para barra 56 também um DHCP por barra aqui tem os DHCP distribuídos as mesmas versões também temos a questão das rotas um caso interessante no caso da Coneccom na Venezuela deixe-me mostrar a vocês este é um caso interessante a ONT quando recebe o prefixo delegado fala de OSPF versão 3 e a ONT quando recebe o prefixo delegado anuncia por OSPF então quando configuramos na interface WAN do CPF vemos aqui a ONT estou dentro da ONT agora vai abrir a interface vamos dar um tempinho para se perceberem o roteamento dos prefixos delegados já não ou seja não temos aqui mais rotas delegadas mas tem rotas são rotas OSPF a ONT anunciou essas rotas anunciou o SLA dessa rota IPV6 isso é muito importante se a ONT mudar ou receber um prefixo diferente vai tirar então essa rota e colocar outra seria interessante então que o roteador de acesso acrescente essa rota porque aqui eu tenho 754 rotas é importante ou interessante acrescentá-las eu vou acrescentá-las como o SPF preciso de áreas diferentes posso acrescentar de uma área a outra se eu fizer com o BGP eu tenho que ser na mesma área então a delegação de prefixo tem a ver com o roteamento da rede se não tem que estar se não isso vai complicar a rede esse é um caso bem interessante e o outro caso como este projeto nós temos muitos na América Latina e eu sinto que avançamos muito nos últimos 3 ou 4 anos outra coisa que eu quero mostrar a vocês é uma pequena rede que eu armei aqui uma topologia bem simples não está aqui muito a mão mas eu vou procurar porque é o pessoal de Connectcom da Venezuela esse suporte demorou este ano vão começar a sair bom acho que publicam os prefixos delegados para o SPF mas vão ter que acrescentá-los porque se eles meterem essas rotas todas essas mais de mil rotas eles vão complicar a rede a ideia é publicar isso completo de forma completa então tem que ver as redes de BGP distribuição aqui perguntando se era um cliente delegador um relay um roteador e um servidor o servidor foi montado em que é um delegador do Linux que existe eu acho que funciona bem bastante bem muito bem vejam a configuração primeiro eu devo dizer aqui onde diz interfaces eles devem falar não só link local address mas também unicast velão sem e também gua usa só prefixo de documentação embaixo eu digo a delegação este é o teu prefixo barra 48 para barra 56 quero que tirem uma foto do prefixo 2009 8 2001 DB8 100 vou fazer um TCP DOOM aqui eu estou eu tenho um processo que está ouvindo aqui na guia na link local address e também na multicast porque ele não sabe que vai chegar multicast ele vai ele levanta todas as três vou colocar aqui um TCP DOOM e aqui aparece o cliente aqui eu tenho o cliente o cliente também é microchip vejam fiquem com esta ideia o cliente é outro agora sim vamos fazer um zoom aqui dar um zoom eu digo assim você vai levantar um cliente na VLAN 400 e você vai pedir o prefixo request prefix também DNS e faça isso com rapid commit para que seja mais eficiente e quando responderem você vai guardar num pool chamado pool que é VLAN 100 por que chamado assim não sei eu vou inabilitá-lo quero que vocês vejam no momento que eu ativo aqui temos um pool a parte do pool não tem nenhum pool no momento que eu ativo ou habilito vocês vão ver que é o equipamento pede o relay faz o envio para o servidor o servidor responde o que vai acontecer é isto aqui pede vem um prefixo olha vejam já chegou lembrem que eu falei que era 2008 DB8 100 barra 48 esse é o primeiro prefixo do barra 48 chegou aqui o micro tick ou router coloca ele num pool esse aqui não alocou a nenhuma interface colocou num pool processo de delegação chega até aí e com isto eu termino eu posso pegar e dizer assim bom eu quero colocar um endereço IP numa interface quero que você me coloque aqui na loopback esta opção barra 64 você pega um IP deste pool e usando 64 vejam o que vai acontecer este IP vem de um barra 64 que vem de um pool que vem de um prefixo base por meio de um relay este é o resultado esta interface pode estar conectada numa loopback roteada etc isso é o que eu tinha para dizer a vocês espero que possam ter entendido a informação que eu tenha sido claro se tiverem alguma pergunta este seria o momento boa tarde um minuto e meio para perguntas e perguntas e respostas também perremotas também boa tarde Miguel Torres da Colômbia quanto a um problema de alocação de DHCP onde deveria solucionar o problema para receber só o endereçamento do meu servidor local é preciso ir ao servidor porque quem aloca é o servidor ver o pool e ver se há uma duplicação de MAC address por exemplo no servidor e se há um relay temos que ver ou seja é preciso ver se há vários relays ou vários servidores no mesmo domínio onde o CPE está é aí onde deve se solucionar onde se faz a alocação servidores primeiro e depois o relay obrigado tem uma coisa que eu não gosto da tabela que você apresentou é uma tabela muito correta simples fácil de lidar mas se eu entendi bem sempre parte de um barra 32 não parte de um barra é é no caso pelo lacrim não depois a tabela de barra 36 talvez isso pode ter acontecido em outros rios porque por padrão foi decidido que se entregava um barra 32 a todos os que pedissem mesmo sem pedir mesmo que não pedissem IPv6 e se isentava desse pagamento de barra 32 nós como comunidade percebemos que se entrega um barra 32 já está pronto é importante entender que o barra 32 é o ponto de partida é o básico mas na verdade as políticas em todas as regiões permitem obter do registro cabível neste caso do lacrim um prefixo muito maior também há uma isenção desse preço no caso do lacrim capnic capnic e outras regiões então o mais lógico não é a partir de um barra 32 pensamos que IPv6 é uma pirâmide na base a gente coloca os clientes se temos 200 mil clientes em vez de um barra 32 você vai precisar de um barra 28 por exemplo a conta fácil que eu faço para os clientes para que entendam é que bom nós vamos supor que entregamos um barra 58 aos clientes se é muito grande reserve esse barra 48 entrega apenas um barra 56 mas reserve porque mais adiante vai fazer falta então a base da pirâmide bom colocamos o barra 48 isso significaria que se você tem 50 mil clientes dependendo da topologia da sua rede com barra 32 você cobre 50 mil clientes com barra 31 100 mil clientes com barra 30 200 mil clientes e assim sucessivamente assim você vai fazer um melhor plano de interessamento e a maneira de usar esse plano eu coloquei em prática com vários clientes com base na demografia procurar qual é o máximo número de possíveis clientes que vão caber dentro de um pop o menor pop concretamente a partir daí fazer uma escala escalação de todos os pops economizamos muitos endereços e prefixos assim isso claro também estou de acordo antes de sair daqui a 30 segundos 30 segundos Gerardo Huerta diz assim a questão com o IPv4 e com o NAT como medida de segurança é um esquema herdado pela falta de peso em IPv4 poderíamos ter uma rede IPv6 only com redes IPv6 internas não roteadas publicamente e um CPE com um só endereço IPv6 público fazendo o NAT66 obtendo o mesmo resultado que o NAT64 tecnicamente é possível alguns provedores que bom microtip por exemplo tem outros também tem NAT66 eu acho que é um retrocesso na minha opinião isso é um retrocesso continuar continuar com aquilo que nos deu tanto problema por exemplo a carga o problema é o o estado a carga do CPU do estado ou seja aquilo que se origina como consequência de ser o NAT se eu vou para o IPv6 tenho milhares de endereços para não ter esse estado voltar a colocá-lo para mim é voltar para trás é voltar a dar um passo atrás mas é só a minha opinião e finalmente em 20 segundos o senhor Antônio Calaveira pergunta como fica o mecanismo o IPv6 com essa questão do DHCPv6 boa pergunta vou colocar no caso prático a ONU quando recebe o prefixo delegado quando recebe o barra 48 ou 56 a primeira coisa que faz sem dizer nada é preciso dizer mas é tomar o primeiro barra 64 do pool recebido primeiro a menos que você faça o masking e pegue o terceiro ou quinto mas ele pega o primeiro zero e esse barra 64 coloca na interface que você diz e coloca fazer DHCP e IRA os clientes pegam esse prefixo anunciado pelo IRA e fazem o I64 com endereços temporários e assim começam a navegar então I64 tem um papel importante para poder navegar e a questão de temporário por uma questão de segurança bom aviso a todos que chegamos a hora do intervalo vamos voltar às quatro e meia e continuamos com Wesley que também tem muita coisa para contar para vocês obrigado a gente que coordina